Tá beleza? Você tá muito bonitão, né, velho? Olha como o Bento já tá grande, gente. E aqui, ó, tem um negocinho que o Aruan comprou de ração dele pra ele não comer tudo de uma vez, tá ligado? Ela vai se espalhando e ele vai pegando aos poucos. E ele tá olhando pra minha mão, velho. O Bento tá crescendo muito, agora ele já tá começando a brincar. A gente joga a bolinha, ele pega, porque eu perdi todos os brinquedinhos dele. Eu vou ver se eu jogar a galinha que ele tem, se ele vai buscar. Bento! Bento! Bento, ô! Bento! 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 Ó! Pega, Bento! Pega, Bento! Bento, ó lá, pega lá, pega lá, pega lá, Bento! Pega lá, Bento! Meu Deus, ó lá. Ele só quer ficar aqui mordendo e brincando com a gente. Porque eu não achei a bolinha dele, né, velho? Mas deixa ele comendo, ó lá. Deixa ele comendo. O Bento, esse garotão lindo de bonito, né, cara? É o Bento! Ui! Tudo bom? Eu sou o Gustavo, até começar mais um vídeo! E o vídeo de hoje eu estou aqui pra poder fazer mais uma trollagem no canal. E hoje eu vou tentar pegar todo mundo da casa, menos uma pessoa que é proibido por lei de inscrição médica, que ele não pode cair nessa trollagem de hoje, que senão vai dar ruim. Vai ser uma trollagem a mais, entendeu? Se não tá ligado, eu tô morando numa casa junto com a Havanha e com o Aruan, velho. E a gente criou um canal da casa. Então tá aí na descrição o canal da Casa World, que a gente tá postando muito conteúdo legal por lá. Então vai lá e segue o canal da casa, que vocês não vão se arrepender. E, gente, eu tô no fundo da casa, porque hoje eu vou fazer uma trollagem envolvendo pimenta. Como vai funcionar essa trollagem, rapaziada? Eu comprei bolachas com recheio, tá ligado? E eu vou pegar essas bolachas com recheio, vou tirar o recheio delas, colocar a pimenta, depois colocar o recheio em cima e apertar de novo pra ficar como se fossem novinhas. E pra quando a pessoa morder, velho, vai ter aquele gosto de doce com pimenta. Meu Deus do céu, velho. Oh, meu amigo. Deve tá muito, muito ruim mesmo. Havanha e o banana caem nessa pegadinha minha, eu vou precisar desembolar uma coisa. E o que eu pensei? Vou chegar com um prato cheio de bolacha, vou falar pro Havanha, dentro dessas bolachas tem uma delas que tem um papel dentro, aonde se você comer ela, você pode ganhar duzentos reais. Aí eu tenho certeza que ele vai comer. Só que todas as bolachas vão estar com pimenta, velho. Aqui tá a bolacha. Vou misturar de chocolate com morango pra ter diferenciado, tá ligado? Isso daqui, pimenta, molho de pimenta, velho. E tem até um outro molhinho aqui. Cara, pimenta eu não gosto. Olha o pimenta, dá licença, dá licença. Boa. Aí, boa. Agora eu preciso dar um jeito de colocar aqui, velho. Tá parado. Aqui está a bolachinha, meu irmão. Eu preciso abrir ela, tirar o recheio, aqui sem que não danifique nem um pouquinho, igual eu fiz. E agora eu venho aqui, pego a pimenta, meu irmão. Que cheiro horroroso, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha aqui, tem que colocar... Nossa. Nossa, velho. Mano, vou ter que colocar mais, porque senão não vai dar. Vou ter que colocar mais do outro lado aqui a gotinha. Tá vendo aqui? A pimenta. Agora a gente tampa com o recheio aqui. Ah! Não é possível que quebrou, velho. Vou ter que pegar outra bolacha. E aí você não pode fazer, tá pra quebrar. Mas a gente vem aqui agora, e... Prau! Velho, se eu olhasse essa bolacha, você achar que ia ter pimenta nela? Mano, não tem como saber, velho. Não tem como saber de jeito nenhum. A gente coloca aqui em uma bolacha já feita. Agora eu preciso fazer com as 5, 6 bolachas. Todas da mesma maneira, colocando pimenta. aqui está bolachinha todas. Meu Deus, até caindo. E aí, meu guerreiro? E aí, meu guerreiro? Fechou a porta bem na hora que eu estava chegando. Estranha, né? Por quê? Porque umas estão abertas, outras não? Não, não. Todas estão abertas, mas tem umas que fechou menor. Ó, você nem reparou, ó. Ah! Todas têm pimenta. Ou pode cheirar que não vê. Cheira, não sai o cheiro, fi. Entendi. Ó, pressiona tudo certinho aí. Essa aqui dá pra ver um pouco. Essa aí dá pra ver, mas não vai ver. Eu tenho uma desculpa ele poder comer sem perguntar. E quem? Eu ia fazer com você. Ah, vanha. Eu ia fazer com você, mas sei que você tem um problema, não tem como. Não tem problema aqui na... É, no culo. Não pode comer pimenta. Então, por isso que eu preciso da sua ajuda pra você vir junto comigo. O que é pra fazer? Ah, vanha. O que eu pensei? Porque se eu der só da bolacha, ele não vai comer. Tá ligado? Aí o que eu pensei? Chegar nele e falar, Havanha, dentro dessas cinco bolachas tem uma que tem um papelzinho no meio. Se você acertar com o papelzinho, você ganha 200 reais. Aí eu acho que ele vai comer. Olha. Ele tá precisando de 200 reais. Eu vim aqui só pra te ver. Havanha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Você tava fazendo, Havanha, que você escondeu o controle do nosso lugar. celular, é. O que você tava fazendo? Tá vendo isso, tá vendo? Abre aí pra nós ver, então. Abre aí. Fechou tudo. Abreu na tela, aquela tela. Fechou tudo. Havanha, eu só quero saber, sim ou não? Sim. Beleza. Então, ele já concordou em participar do jogo. Olha aí, ainda bem que você concordou em participar do jogo, Havanha. Calma, calma. Não vem, pega não. O que é que é esse aí? Calma, calma. Você tá precisando de dinheiro, não tá? Sim, todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa. Então, Havanha, hoje eu vou te dar a chance. Eita porra. Se tem fantasma, aparece. Sai de quando? Meu Deus, o Bento. Coitado do Bento. Deixa lá. Até a hora uma saiu. Mas ó, o negócio é o seguinte, Havanha. Tem três, cinco bolachas aqui, certo? Ok. Em uma delas tem um mini papelzinho que vale duzentos reais. Tá, em uma dessas bolachas? Em uma dessas bolachas. Você tem que escolher uma e comer, entendeu? Não tem como. Você pode olhar, você não vai achar. Tá bem no meio do recheio. Tá ligado? Um papelzinho pequenininho, se você escolher a bolacha... E se eu comer, engolir o papel? Não vai conseguir engolir, você vai sentir o papel. É porque eu enrolei, enrolei, ele ficou pequenininho, mas sente, tá ligado? E aí? Você topa? Duzentão. Duzentão, eu tenho que achar? Duzentão, você tem que achar. Em uma dessas bolachas aqui, tem... Tá, mas nas outras tem o quê? Não tem nada? Não, só bolacha normal. Só uma que tá com o recheio premiado. E a Aron, será que ela vai conseguir duzentão? O Aron não conseguiu. Não tem como ver? Você comeu uma também? Comeu, não tem? Ele não conseguiu, fi. Tá, então tinha cinco bolachas que ele já comou uma. tinha seis, né? Você ia contar, pô? Eu comi uma preta. Meu Deus, cara, não sabe contar, mano. Eu tô mei na neurose aqui. Vai, seleciona um pra você comer. Eu vou arriscar na chocolate. Nessa aí? Então já come. É mais torna? Já come, já come. Ele nem viu se tinha um papelzinho ou não. Papel, calado. O que aconteceu, Ramonha? Papel, caralho, tem pimenta nessa porra. O que aconteceu, Ramonha? Tudo bem, de seu cu. Parece que ele ficou bravo, Ramonha. O que eu vi, o que eu vi? O que eu vi? Tem pimenta, truta. Oxe, pimenta? Então vem, arra na bolacha. Que o Ramonha comeu, você acha que eu ia dar pimenta para o Ramonha? Você acha que eu ia dar pimenta para o Ramonha, moço? E aí, moço, a senhora perdeu o duzentão, hein? Perdi o duzentão, é? Come-se agora, quero ver. Para que eu vou comer? Me fala para que eu vou comer. Ramonha, eu posso falar que você é o cara azarado? Porque só tinha uma com pimenta. E você foi na com pimenta. Beleza. O que foi, Gabriel? Bizarro, o que ele deu agora? Mas por que? Você não acertou? Tem um papel. tem uma com pimenta aqui. Toma, toma os outros bolachos aí. Tem pimenta. Tem pimenta. Tem baixo. Toda sem pimenta. Tava gostoso do bolacho, Ramonha? É a segunda vez que você já fez isso aqui. É a segunda vez que você já fez isso aqui. É a segunda vez que você já fez isso aqui. É a segunda vez que você já fez isso aqui comigo. Eu falei que ele caiu, eu falei, ele não tinha como. É dinheiro, mas todo mundo quer grana. ganhou o tonto. O tonto foi que nem um tonto. Você pensa que ele parou? Lógico que não. Só chamei ele pra ajudar. Ele não pode, tem problema. Eu sei que não pode. Por isso que eu chamei ele pra me ajudar, pra ele vir o cara que tinha comido, tá ligado? Não tem nada a ver com isso, viu, Ramonha? Não tem nada a ver com isso, mano. É. Ah, Ramonha, agora eu preciso te chamar. O que é pior? Tem uma... Tipo uma pimentinha bem na... A que fica, né? É ruim com pimenta, né? É ruim. Tá ligado que é ruim, mas ó, vê um cara que saiu de casa e daqui a pouco ele tá voltando. Vai ser com ele? E aí? O que que você acha? Na fai com ele? Lógico. Sai comigo? Mas, mas aí, mas... O que? Nossa. Tô meio na garganta. O que? Mas não tem problema não, né? Não, mano. A banana, o banana com pimenta pura. Vai ter problema? Vamos esperar o banana chegar e fazer mais um. Na verdade, não. Vou deixar, né? Eu falo que tinha seis, o seu baluão não conseguiu acertar. Bom, rapaz, você já passou um bom tempo que o banana tava na rua e ele chegou em casa. Já tô ouvindo um burburinho lá embaixo. E ele tá em casa, velho. E aí, Havanha? Vamos, vamos. Vamos pegar ele. Você não pode dar risada. Você não pode dar risada. Mas, velho, eu tô com medo agora, Havanha. Porque, ó, a pimenta já deve ter secado tudo porque tem umas três horas que tá aqui a bolacha, velho. Não vai estragar, não. Pra ficar cansado. Será? Nossa, tá vazando pimentinha, pai. Deixa eu virar pra baixo. Deixa tudo viradinho aqui. Aí você confirma comigo, tá? Que você experimentou, mas não achou a bolacha premiada ainda. Mano, dá pra ver a pimenta aqui, ó. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver esse lado. Aí, bobo. Agora não tem nenhum lado que vamos ver. Vamos lá, fala pra ele. 200 reais, hein? Ô, banana. Ô, banana. Tá aí embaixo, banana. Eu tenho um desafio pra você, banana. Tô chegando o desafio do Gugu, banana. E aí, banana? Vai querer participar ou não vai? Sim, ou não? É sim ou não, pai? Vai dinheiro? Hã, Ravanha. O quê? Quem perguntou se vale dinheiro? Não vou nem mostrar o que é, ó. Tem alguma coisa que não vai. É, vai ou não vai? Vale dinheiro, ó. Dizentão? 200 barão. Se conseguir. Dizentão? 200 reais. É de comer? É de comer. 200 reais. Dizentão? Aqui, ó. É, 200 conto. Bota o bolachinho? O bagulho é o seguinte, banana, ó. Se o Aruan e o Ravanha já tentou. O que acontece? Tinha seis bolachas aqui. Uma delas tem um papel premiado que você vai ganhar 200 reais. Se achar, entendeu? Tá aí dentro. Eu tentei comprar, olhar também não achei. Não dá. Ele tentou mexer aqui, olhou, virou. Não achou. Porque tá dentro do recheio, tá ligado? O Ravanha não conseguiu. E nem o Aruan. Agora sobrou quatro. Você tem um ser, você tem 75%. Não, 25% de chance. 75% de chance. 25%. E aí, banana? Aí você escolhe uma bolacha e come. É, só escolher com medo. Só, tipo assim, mastiga. Aí eu tô com o indigulho e bom. Não, não, não. Não, não dá. Dá pra ver o papel. 200. 200, você achar a premiada. Só uma dica. Tinha três bolachas de chocolate e três de morango. Ninguém comeu a branca. Ninguém comeu a branca. Será que tá na branca ou tá em uma preta ainda? Seria 200? Não. Não ganhou, só tem uma. Só tem uma. Premiada? Ai. E aí, tem o papel? Tá com papel? Tá com papel? O copão. Tá com papel? Tá com papel? O que nada? Porra. O que? Tem pimenta não, banana. Sério mesmo? Tá louco, banana? Ficou louco? Pimenta? Puta, que pariu. Tem pimenta não, filho. Tá louco, banana? Ó, mãe, você comeu tinha pimenta? Não, tá louco? Acho que não. Só não tinha o bagulho, a banana. Ah, tá fazendo de... Olha lá. Fazendo gracinha. Fazendo gracinha, olha lá. Ceninha. Não é isso. Ficou louco, banana? Não tem? Credo, a bolacha... Bolacha voltou. Mas não tem pimenta, banana. Só essa bolacha, vem. Tá vencida. Vai, tá estragada. Só essa bencida, banana. Tá estragada, banana. Ah, não, sério. Só essa bencida. Tá fofo, pimenta. Ceninha, ela é miserável. Tá fazendo graça, banana. Ah, tá fazendo graça, banana. Seu nariz, tô bebendo algo... Então vamos achar o papelzinho. Vamos achar o papelzinho. Cola aí. Olha, banana, mas não tem graça. Cadê o prato? Pega o prato lá. Tem uma que tem coisa, banana. Fala sério. Agora eu tô aqui pá. Olha que precária, banana. Tô sério, pô. O comprimento da espécie. Eu coloquei o banana. Havanha vai chegar, cara. Tem um com papelzinho. Azul normal. Traz ele. Abre aí. Abre pra ele, vê. Tá numa branca. Olha aí. Ó, não tem medo. Vê, vê. Tá numa branca o papelzinho. Abre aí. Ah, o papelzinho aqui, né? Papelzinho aqui, né? Tô vendo o papelzinho. Agora você vai comer. Eu vou nada. Eu vou nada. Vou nada. Vem cá. Vem cá, você vai comer. É, eu vou comer. É, tá? É problema. Eu tenho problema, eu estou no posto. Ô, banana, por uma hora você até pensou que não tinha vergonha. Cara, nada. Tô de boa. Tá vendo ele mentir pra você? Você vai igual um bom. Ah, e quem tá gravando? A culpa é minha. Ah, tá, beleza. Beleza. A culpa é minha e me de um bom, né? É, né? É, desse jeito. Mano, os dois caíram. O banana e o Havanha, mano. Você tá com o Aruan? O Aruan não pode que ele tem, né? Tá ligado. Pô, bebe no culo. Aí ele não pode. Aí ele não pode. O Aruan a gente pode bolar alguma coisa de salgado. Tipo, um bolo salgado. Fazer um bolo, em vez de açúcar, coloca sal. Aí dá pra pegar ele. Ou alguma coisa, mas pá. Porque o Aruan, você tá ligado. Agora você tá ligado com o Aruan, é ligeiro. Já tá com a sal aí. Não quero esse negócio, né? Ah, velho. O cara peidando aqui, mano. Meu Deus. A porta tá batendo. Só pode. Essa porta tá fedida. Hã? Eu com muita pimenta. Não. Pimenta nem ardeu, Bano. Nem ardeu, Bano. O Balan, você tá fraco com pimenta, Bano. Você fala que é o cara com pimenta, não sei o quê. Não, não com pimenta não, pô. Se fosse o Mycola, eu comecei essas bolachas aí. Nossa. Ia mesmo. O Mycola, pior que ele ia mesmo, velho. Ia mesmo. Mas é isso, rapaziada. O objetivo concluído. Consegui trollar os dois. Deu certo. Então vocês querem que eu faça mais trollagem? Que agora os caras vão vir em cima de mim, pesado. Oi, tá calando bolacha? Igual o Ninja, olha. Ó. Tá louco, Bano. Vai. Uma dádima dos mentiros, olha. Tá maluco? Tá louco, Bano. Tá maluco, filho? Tá louco. Quebrou. Ó os caras, meu. Pega lá pro cachorro não coisar. Mas é isso, rapaziada. Deixa muito like nesse vídeo. Comenta bastante quem foi mais engraçado. O Rabanha ou o Bano. Acho que o Bano sofreu mais com o Rabanha, né? Eu tenho quase certeza disso. Então é isso, gente. Um beijão no coração. Até para os vídeos. Valeu, falou e fui.